Olá pessoal, hoje vamos aprender a fazer esse triturador caseiro para você triturar o seu isopor e fazer os seus vasos de cimento, é isso aí, então vamos ao passo a passo. Você vai precisar de uma placa mãe velha, que você encontra em lojas de informática, muitas vezes queimam e jogam fora, então desparafusar aqui essa parte do cooler dele, quando a gente faz a refrigeração do processador, você vai retirar com a chave de fenda, são quatro parafusos, então você só forçar aqui, já vai soltar, coisa bem fácil de fazer pessoal. Aí com a chavinha de fenda, você vai soltar aqui, essas coisinhas que prendem aqui, bem fácil de soltar, muitas vezes pessoal, tem um que não tem essa partinha aqui ó, essa partinha de metal em cima, e daí não precisa dobrar, agora aqui com o alicate, você vai dobrar essa parte de metal aqui ó, para que depois não, na hora de ralar o isopor, só forçar aqui essa partinha aqui ó, essas aqui eu falo ó, só entortar com o alicate, não precisa nem quebrar, cuidado para não machucar as mãos. Tem algumas pessoal de, desses, dessas placas mãe antigas, ele já é bem mais largo, é bem melhor ó, é só forçar aqui ó, dá uma batidinha, cuidado para não machucar as mãos pessoal, com um martelinho mesmo com o alicate ó, só para não estrovar mesmo na hora de ralar, e ele vai se transformar como se fosse um ralador ó, aqui eu já tinha esse outro, aqui eu estava só com um pedaço pequeno pessoal, de isopor ó, você pode colocar, caso for pedaço grande, você pode colocar duas, e eu achei bem fácil de ralar aqui, se você não tem um liquidificador aí para triturar um ralo próprio, não quer muitas vezes usar um ralo, ó, eu achei bem fácil isso aqui para fazer seus vasos de cimento, muitas vezes usa, que não é vasos tão grandes, e assim parece que não é rápido, mas é bem rápido para ralar, coisa bem fácil, você rala, eixi, uns 15 minutos você já rala para fazer um vaso, um vaso de bom tamanho, só você ter um isopor no tamanho grande, aqui eu só tinha um pequeno ó, você vai ralando, já vai se formando ali o, e ele fica bem fino pessoal, fica bem fino ali a parte onde tritura, às vezes sai um pedacinho que quebra, por isso ser um isopor irregular aqui, ó, é bem irregular esses pedaços finos, pedaços grosso, mas é bem simples, dá para você usar aí nos seus vasos, sem gastar nada aqui, muitas vezes o pessoal joga, essas placas são descartáveis, muitas vezes queimam, só ir lá e pedir, se você encontrar o da antiga, que ele é bem largo, essa parte aí do, da ventilação ali do, da placa mãe, ó, e rapidinho você já rala, aí foi uns dois minutinhos, eu já ralei bastante, ó, nem isso, e ele fica bem fininho, para vocês verem, fica bem raladinho, não fica aqueles pedaços grandes, e eu já fiz vasos assim, ó, que tem no canal aí mesmo, eu já fiz vasos leve, e eu usei dessa maneira, e foi rapidinho, eu ralei, ralei bastante, bastante isopor, ó, espero que todos tenham gostado pessoal do vídeo, seja de bom proveito, quem não é inscrito se inscreve no canal, sempre trazendo aqui novidade para vocês, possando ajudar, compartilhar, compartilhar o conhecimento que eu tenho, é isso aí pessoal, espero que todos tenham gostado do vídeo, e é isso aí, ficam todos com Deus, ó, aí ó, os dois grudados, e, ó, os dois grudados, O que é isso?